Aprender uma nova língua, encontrar de nouvelles pessoas, haver de novos rêves, são muito importantes para a nossa evolução intelectual e para a nossa santa mental. Quando eu me aposentei, eu me vi assim podendo fazer todas as coisas que eu não pude fazer antes. Pinturar óleo, aquarela, ikebana, ler muitos livros que eu não tinha lido, estudar uma língua nova. E de repente eu vi uma propaganda do francês com a Lígia. E durante a pandemia, você ficou voltado mais para o seu interior, para a sua família, mas a gente não podia deixar de estudar, de continuar com a nossa vida ativa. E quando eu vi lá curso gratuito, intensivão, de francês com a Lígia, eu falei, vou me programar. E sempre tive apoio total dos meus filhos. Isso mãe, vai viajar. Isso mãe, vai estudar. Quando a gente pensa em online, a gente fica assim com um pezinho para trás. é uma coisa assim, muito assim, robótica, vamos dizer assim. Pensei comigo, pensei comigo, eu vou só estudar aquilo que está ali na tela. Ah, mas com a Lígia é diferente, foi muito diferente, me surpreendeu muito. É como se eu estivesse assim, se ela estivesse na minha frente dando aula. E depois vi muito mais. E era como se ela estivesse falando comigo, sabe? Me encantou. O método dela, o principal, eu acho que é ela, qualquer aula que ela dá, ela está no décimo, décimo primeiro, ela sempre reforça alguma coisa anterior que foi dada. Sempre fala, olha a gramática, olha o verbo que nós fizemos. Então faz você, remete você àquela aula, pronúncia também. Tem muito o que aprender, mas eu sempre peço que ela me corrija, né? Para os professores que me corrijam. Então, o método de ser assim, sequência, mas sempre reforçando o anterior e acrescentando, né? Acrescentando muito mais além daquela aula, enriquece muito. Aprender uma nova língua. Eu indico, eu recomendo para os jovens, para todas as pessoas. Porque o francês, ele pode trazer oportunidades de estudo, de um mestrado, de um doutorado. afinal, são cerca de 20 países francófanos. E para nós também, para os adultos, é importante a gente manter a... continuar a evolução intelectual e para a nossa idade mental. para a nossa saúde mental, quero dizer. Né? É isso. Lígia, obrigada pela oportunidade, viu? Você não sabe o quanto você ocupa no meu coração. Hoje, agora você sabe. Agora você sabe, né Lígia? Mas é assim, de coração tudo. Obrigada pela oportunidade da minha parte para você. Eu te desejo sucesso. E realmente, eu te vejo muito maior do que você já é. Muito, muito grande. Você e o Gustavo formam uma parceria. Olha, que vou te contar. E estou enxergando vocês realmente lá muito longe. Um abraço de coração. Tchau.